Olá, você está precisando de colocar uma planta na sua sala e no seu escritório e não sabe qual escolher? Nesse episódio vou te dar 10 boas sugestões. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. É muito comum o uso de plantas para compor ambientes de salas e escritórios, pois além de embelezar, elas ajudam a purificar o ar. Porém, para que elas sobrevivam bem, é importante que o ambiente tenha boa claridade e seja arejado. Bora conhecer as espécies que eu selecionei para você? Bom, a primeira delas é a opacova ou pacová. É uma planta muito bonita, ela não tem um porte muito alto, com folhas bem verdes, duras, rígidas, esculturais. É uma planta muito resistente, pois pode formar belos vasos altos, esguios, como também bacias. A segunda escolhida é a Zamiocuca, que tem um porte chegando em torno de 1 metro, 1 metro e 20 de altura, que tem uma folhagem também muito decorativa, mais densa e volumosa. Suas folhas são muito brilhantes e verdes bem intensos. Também se adapta muito bem aos ambientes internos e formam belos vasos. A terceira espécie escolhida é a Espada de São Jorge, uma planta muito cultivada nos ambientes, pois se adapta tanto a ambientes mais ensolarados, quanto também a ambientes sombreados. Inclusive, acredita-se que ela traz boa sorte, além de purificar o ambiente. Formam lindas tolceiras mais esguias, com folhas bem diversificadas, pois existem variedades mais manchadas, mais acinzentadas, variegatas, ou seja, que tem aquela lista creme ou amarelada e formam lindos vasos. A quarta espécie é a Lança de São Jorge, uma planta também de Sansevieria, parente da Espada de São Jorge, porém ela tem as suas folhas cilíndricas. Normalmente alcançam portes mais altos do que as espadas e formam vasos bem longos. É uma ótima opção para quem não tem muito espaço, pois ela não ocupa muito volume do ambiente. E a quinta espécie é o lírio da paz gigante. Ele é uma planta bonita, generosa, volumosa, com folhagens densas, grandes e também possui lindas inflorescências brancas. Seu porte pode ultrapassar 90 centímetros de altura e dependendo da luminosidade, ela floresce boa parte do ano dentro dos ambientes internos. É uma outra planta que purifica o ar. Porém, se você precisa de plantas mais altas, a sexta escolhida é a palmeirinha rafis, uma planta que é muito utilizada, pois ela se desenvolve muito bem nos ambientes internos. Conseguimos fazer vasos bem volumosos ou mais esguios, de acordo com a quantidade de hastes colocadas. Ela tem uma folhagem muito delicada, densa na parte de cima e seus caules são lindos, revestidos por uma fibra marronzada. Uma dica que eu já citei aqui no canal é borrifar água nas folhas, não só molhar a terra do vaso, mas borrifar água nas folhas para aumentar a umidade do ar e também desenvolvimento dessas plantas. Normalmente, com essa umidade mais elevada, ela não vai dar aquelas pontas de folhas ressecadas, amarronzadas. A sétima escolhida é uma outra palmeira, camedória ou chamedória. Ela já possui um porte e folhagens mais delicados e elegantes. Não formam muita densidade na folhagem e lembram um pouco o bambu, e às vezes chamadas de palmeira bambu. Se adapta também a ambientes internos e também é citada como planta purificadora do ar. Seu porte pode alcançar até 2 metros de altura e ela forma bonitas tolceiras. Agora, se você quer uma planta exuberante, a oitava escolhida é a palmeira licoala. É uma palmeira leque com folhas bem grandes, verdes, plinçadas, que necessitam de largos espaços. Costumo indicar em torno de um metro e meio de espaço livre e disponível, não deixando as folhas se encostarem muito nas paredes, pois começam a quebrar e ficarem feias. Essa palmeira aprecia climas mais quentes e mais úmidos. Então, vale a pena aplicar aquela dica de borrifar água nas folhas nos dias mais quentes e secos do ano, para essa palmeira também. Elas ficam tão bonitas em vasos mais altos quanto vasos mais baixos. E a nona escolhida é a pleomere, uma planta também que está sendo muito aplicada nos ambientes, pois ela se adapta a diversas claridades dos ambientes internos. Uma planta que a gente consegue moldar, fazer poda, tanto no limite de altura, coisa que a gente tem dificuldade com as palmeiras, mas ela também forma vasos volumosos, de acordo com a forma de cultivo que você pretende. A pleomere verde é a mais indicada, pois ela se adapta muito bem ambientes internos. E é uma plantinha de fácil cultivo. E a décima escolhida é o ficus lirata, uma linda planta que está sendo muito requisitada, uma planta que hoje em dia até é considerada mais cara, mas ela possui um porte muito exuberante, com folhagens grandes, com alturas muito interessantes para ser usadas. Às vezes você tem um ambiente com o pé direito duplo, que necessita de uma planta um pouco mais imponente. O ficus lirata vai compor muito bem seu espaço. Realmente ele impressiona quem chega no ambiente e vê uma planta tão bonita como ela. Bom, sobre dicas de cultivo, a luz ideal para a maioria dessas plantas é a meia sombra, ambientes que tenham boa claridade natural. A rega, em geral, deve ser moderada, porém observe se é uma planta mais tropical ou não, coloque o dedo na terra e sinta essa umidade. Terra muito seca é prejudicial para elas. Sobre a terra ou mistura de plantio, é aquela clássica de jardim, ou seja, duas partes de terra vegetal para uma de composto orgânico. Sobre a adubação, uma adubação mais equilibrada. A cada três meses você colocar um pouquinho de NPK 101010 ou afofar a terra e colocar um húmus de minhoca é o mais que o suficiente para essas plantas. E a poda é uma poda de limpeza, uma folha que secar, uma inflorescência, no caso do espatifilo, que secar, a gente vem e corta na base. Agora, sobre o uso paisagístico, é muito importante adequar o vaso ou o cachepô à planta escolhida. Observe o porte dessa muda. Se a planta for mais alta, use vasos mais generosos, ou seja, vasos mais largos ou mais altos, para as raízes poderem se desenvolver e se adaptarem bem. Como se for plantas mais baixas, às vezes usar vasos altos ou mesmo bacias ficam também muito bonitos. Existem diversos materiais no mercado, cerâmicos, cimento, cerâmica vitrificada, chamados de vasos vietnamitas, que são vasos mais caros, mas são muito bonitos também. Como também cachepôs de vidro, cachepôs metálicos, dependendo da área, se é mais comercial, se é mais residencial, a gente consegue adequar o material ao ambiente. Eu já falei de vasos e cachepôs aqui no canal e vou deixar o link na descrição deste vídeo. E aí, gostou das espécies escolhidas? Muitas delas eu já falei aqui no canal e vou deixar a lista dos vídeos completos também na descrição. Não esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal se não for inscrito. Um beijo, muito obrigada, estamos chegando a 80 mil, valeu demais e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho